Antes de começar o vídeo, eu quero pedir a você que acompanhe o Blog da Cidadania que se inscreva no nosso canal, curta e compartilhe os nossos vídeos, acione o sininho das notificações, que assim você nos ajuda a fazer o nosso trabalho. E vamos ao vídeo. Pois é, minha amiga e meu amigo, como o Blog da Cidadania, vem prevendo, há muito tempo foram anulados todos os processos do ex-presidente Lula na 13ª Vara Federal de Curitiba. Quem fez isso foi o relator da Lava Jato no Supremo, o Edson Fachin, um dos integrantes da tropa de choque de Moro no STF. Na verdade, não houve um ato de bondade de Fachin de anular todos os processos do Lula e devolver a ele os seus direitos políticos. O que ele tentou foram duas coisas. Primeira coisa, salvar a pele de Moro, Dalanhol e companhia, achando que com isso esvazia os processos contra ele. Eu já me informei, e isso contra eles, e isso não vai acontecer. Mas também tem uma outra questão. Então, tenta o Fachin não deixar que fique caracterizado que os processos contra o Lula foram injustos e mal conduzidos por Moro e pela Lava Jato, atribuindo tudo isso a uma questão processual, a incompetência da 13ª Vara Federal de Curitiba para julgar o ex-presidente Lula, coisa que o Lula vem pedindo há anos, e de repente, deu uma epifania no Edson Fachin e ele pega e resolve atender ao pedido do Lula. Na verdade, ele quer desviar a atenção do fato de que esses processos iriam ser anulados por serem processos corrompidos por partidarismo do Moro e dos procuradores da Lava Jato, como demonstram as mensagens da Operação Spoofing que o ex-presidente Lula vem divulgando. Então, hoje você pode esperar que o Jornal Nacional vai dizer que tudo foi anulado por uma questão processual, porque vai ser outro tribunal, mas que isso não significa a inocência do Lula. Balela! Sérgio Moro vai ser julgado até o fim. Dalanhol vai ser julgado até o fim. Todos aqueles playboys de Curitiba vão ser julgados até o fim. Minha amiga e meu amigo. E isso você sabe por quê? Porque a verdade é uma força da natureza, como o vento ou a chuva. Não adianta tentar conter a verdade. É como você tentar conter água entre as mãos. Ela escapa pelo meio do seu dedo. Dos seus dedos. E vem aí a eleição presidencial mais emocionante da história em 2022, com Lula disputando a presidência da República com esse filhote de Hitler chamado Jair Bolsonaro e a democracia irá voltar para o nosso país. Minha amiga, meu amigo, eu agradeço a atenção e um abraço para todo mundo. e um abraço para todo mundo.